Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos a mais um DunkCast, episódio 3. Hoje eu estou com um grande amigo e também um grande empreendedor e empresário, o Rafa. E o Rafa hoje, enfim, a especialidade dele é marketing, marketing digital. Coincidentemente, ele estudou comigo na faculdade e hoje ele trabalha como diretor comercial na Openbox Mobile, tá correto? Show. E também na Foro Fons. E agora eu vou passar a palavra para o Rafa para ele dar um oi e começar a se apresentar aí para a galera. Tá certo. Valeu, Gui, Charles. Obrigado. Tamo junto. Obrigado pelo convite. Obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado por aceitar o nosso convite. É, faltou essa. Ainda estou treinando na abertura. Não, mas acho que antes de mais nada eu queria agradecer o Gui pela oportunidade de estar aqui e também parabenizar, cara. Sucesso da DunkCast. Tenho certeza que ela tem transformado a vida de muitos empreendedores brasileiros. E como a gente já se conhece a longa data, eu sei de todo o teu empenho e tua vontade em querer fazer com que realmente você transformasse a vida das pessoas. E eu tenho certeza que você tem conseguido fazer isso com muita excelência. Então, parabéns pela Dunk, Gui. Valeu, Rafa. E tu estava comigo na faculdade, acho que quando a Dunk estava só no papel, né? No papel. O Fernando também, o Fernando lá no... Meu primo que está no backstage hoje, o Fernando também. Ele que, o Fernando, deu a sugestão de nome da DunkCode na época. Era para ser MonkCode. Muita gente não sabia disso. É, esse daqui é um fato curioso que eu acho que inclusive eu nunca falei no canal. Gente, a gente vai ter um monte de resenha aqui hoje. Vai ter muita resenha. Mas antes da gente começar, a gente vai chegar nessas resenhas. Rafa, quem que é o Rafa, cara? O que é o Rafa, cara? Fala um bonitinho aí. Vamos lá, o Rafa. O Rafa está com 40 anos. Não parece, mas não parece. E é uma história engraçada. Eu sou paulistano, né? Nasci lá na cidade de São Paulo. Com mais ou menos 14 anos, eu me mudei para Piracicaba, interior de São Paulo. Incrivelmente, eu não era... Não imaginava que eu ia trabalhar com comunicação e publicidade. E eu acabei começando com engenharia mecatrônica. Pô, essa daí eu... Tu já deve ter me falado, mas eu não lembrava. Eu devo ter te falado lá no início. Foi engenharia mecatrônica. Foram quatro anos na engenharia mecatrônica. Era fissurado com engenhocas, né? Robotização, automatização. Eu adorava ver as coisas acontecerem sozinha. Então eu pegava alguma coisa. Carrinho de controle remoto. Eu adorava desmontar. Não tinha um carrinho de controle remoto meu que eu não tinha desmontado e montado novamente. Então, quando eu ganhava um carrinho de controle remoto, eu tinha que ir lá e desmontar ele inteiro e montar. Tem um publicitário com uma engenheira, então, mano? Caramba, essa daí é uma TV. Caramba. É sério, eu adorava. Adorava. Molecão. Só que, cara, foi passando os anos. Eu vi que ficar fazendo conta e montando projetos e não sei o que não era muito a minha praia. Falei, cara, será que é isso mesmo? Pronto. Vamos lá. O que eu vou fazer agora? Mas antes disso, eu queria só falar uma coisa que eu acho muito importante, porque como a gente tá falando aqui de empreendedorismo, de fazer com que essa galera nova aí tenha mais gás e mais vontade. Eu me lembro que quando eu tinha 16 anos, eu tinha um sonho inicial de ser piloto de avião. Eu queria ser piloto de avião. Isso eu lembro. Isso eu lembro. Lembra bem. Isso eu lembro. E aí, eu falei, cara, vou estudar, vou estudar, quero saber como é que funciona pra ser piloto. E aí, eu morava em Piracicaba e tinha um curso técnico de aviação em Campinas, que é uma cidade que fica 30 minutos em Piracicaba. E eu falei, cara, eu vou prestar, era um tipo um vestibularzinho, um curso técnico. Então, ali era a primeira entrada pra você poder, posteriormente, fazer outros cursos de piloto e tudo mais. Mas aquele curso técnico de aviação era o primeiro de todos. A molecada começava tudo por aí. cara, cara, foi um ano estudando na biblioteca municipal da cidade. Mas por que que eu tô falando isso, cara? Naquela época eu não tinha celular. E não tinha inteligência artificial que te ajuda a estudar hoje, né? Cara, cara... Se fosse hoje... E não tinha nada. Não tinha computador. É, foi... Desculpa a gente me interromper, mas foi a época como quando eu aprendi a programar também, muito novo, era tudo mato, né? Hoje... O que eu quero dizer... Acesso à informação. Hoje é tudo tão fácil, é tudo tão prático, que... E eu me lembro, né, voltando à história, que eu fiquei estudando. Então eu ia de bicicleta até a biblioteca municipal da cidade. Bom, resumindo. Passei, cara. Fiz a prova, passei. Eu falei, caralho, passei na prova, sei o que. Mas, no meio do caminho, a gente tem mãe e pai. A minha mãe... Mãe, eu te amo. Ela não deixou eu fazer o curso. Porque ela tinha medo que eu fosse viajar todos os dias de ônibus. Ônibus. Então eu ia pegar 40, 50 minutos de ônibus pra ir, 40, 50 minutos pra voltar. E ela morria de medo, de acidente, enfim. Quantos anos tinha na época? 16 anos. Muito novo, né? 16 anos. De 15 pra 16 anos. Mas, cara, assim, a gente é moleque e tal. Fiquei meio frustradinho, assim. Eu falei, caralho, meu. Eu passei. Eu passei. E muito novo, né? E aí, minha mãe falou, não, isso aqui eu tenho medo e tal. Cara, virei a página. Foi aonde veio a engenharia mecatrônica. Né? Bom, mas aí, enfim, legal, beleza. Pá, não tava contente com a engenharia mecatrônica. Não tava contente. Trabalhando em... Tinha oportunidade de trabalhar com as empresas como funcionário, mas com mais ou menos 20 anos eu trabalhei na empresa, numa distribuidora do meu pai. Meu pai tinha uma distribuidora. Ele representava uma marca canadense de equipamentos mecânicos, para a indústria metal mecânica. E, cara, foi aonde eu comecei a ter contato com pessoas. Demais. Então, eu ia diretamente lá nas empresas, entender que tipo de produto naquele setor eles precisavam. E comecei a conversar com muita gente. Eu comecei a falar assim, caramba, eu tenho que encantar o cliente. Eu tenho uma missão, eu tenho que encantar o cara. Claro, não vou enganar, eu vou mostrar a minha solução, que eu tenho com o teu produto X. Que hoje você teve o teu produto Y, mas com esse meu produto X, você vai conseguir economizar X e pronto. Que é o que todo mundo, hoje a maior parte dos empreendedores e empresários bem-sucedidos, faz exatamente isso que tu já tinha, aquela visão lá atrás. Exato, exato, encantar. É o jeito, você tem que encantar o teu cliente. É ele que você precisa conquistar. Então, eu comecei naquela época a entender, falei assim, caramba, eu acho que eu vou para a comunicação. Eu vou para a humanas. Eu vou para a humanas. É uma coisa que eu, pô, me dou bem, gosto bastante e tal, beleza, bora lá. Bom, em 2005, 2005, eu vim fazer uma viagem para a Floripa, vim passar, vim, sempre gostei de surfar, desde no época, surfando e tal. E aí, a gente juntou uns amigos de São Paulo, vamos passar, vai ficar um plano de Floripa. Fomos para Guadalimbaú, Guadalimbaú, passar lá, ficar lá. Lá eu sei que é bom para surfar. Muito. Por isso que eu vou falar. Ah, tá. É. E aí, eu fui para lá, fui para lá e na virada do ano, foi onde eu conheci minha esposa. Conheci minha esposa lá na virada de 2005 a 2006. E aí, acabou. Seis meses de janeiro de 2006 a julho de 2006, eu mudei a minha vida. Eu falei, é isso que eu quero, vou para a Floripa. É isso que eu quero. Demorou um mês para tu decidir. Cara, olha, eu conheci a Gabi, a gente namorou, ficamos assim, no contato. Foi muito rápido, foi muito rápido. A gente se apaixonou com uma potencialidade muito grande. Isso é, é. E hoje, graças a Deus, estamos 17 anos juntos aí. Se quiser mandar uma mensagem para a Gabi aí. Eu te amo, Gabi. Tá virando aquele, nós na TV que fazem isso. Ah, se quiser mandar uma mensagem. Aproveita o meu canal. Eu vou aproveitar o meu canal aqui. E se inscreve no canal também, Gabi. Isso, tipo, se inscreve. Ah, se ela se inscreve. Certo, certo. Daí, a gente trazendo agora, tá, passou o cara que era sonhador, passou o cara que já se identificou, que queria trabalhar com alguma coisa voltada a humanas. Qual é a formação que tu buscou daí? Publicidade. Publicidade. Que ano? Cara, eu sou péssimo disso. Eu não lembro exatamente. Mas não foi comigo, né? Foi. Eu comecei antes, só que daí eu tive uma pausa no meio do caminho. E quando eu retornei foi onde a gente se conheceu. Sim, mas exatamente... Pelo que foi, eu não lembro, cara. Não, foi ali em 2016, eu acho. A formatura, né? Não, a... Não. Ah, não é verdade. A formatura. Pera, caramba, não, tô viajando, é, a formatura. A formatura. E que se formou antes que eu, lógico, o Rafa sempre tirando 10 nas provas e eu pedindo ajuda pra ele pra conseguir passar. É, é verdade, 2017 foi, se formou antes que eu, ok. Foi, foi um ano antes, tá certo. A formatura foi aí, já. 2015, acho que 2013. Quando o início? Por aí, 2012, 2012. É verdade, eu tô viajando. Não, eu sou péssimo. Não, mas é por aí, é por aí, 2012, 2013. Mas a comunicação sempre... Quando eu descobri que ela tava na minha veia, aí não teve jeito, cara. Eu tinha que realmente entrar de cabeça nela. E entrou literalmente, cara, eu só tirava 10. Eu apaixonado por comunicar, por encantar. Eu queria encantar, qual que era a minha missão? Encantar clientes, né? Então, o que mais me chamou a atenção foi que com a comunicação eu poderia trabalhar em qualquer segmento. Qualquer setor. Isso daí foi uma coisa que foi sempre, peraí, pô, legal, cara. Eu vou conseguir trabalhar em qualquer lugar. Eu vou vender cueca, eu vou vender janela, janela, eu vou vender o que for. Consegue vender qualquer coisa, igual aquele cara do lobo de Wall Street, vocês já viram? Sim, claro. É baseado numa história real, cara, me venda essa caneta, vocês já viram essa? Sim, sim. O cara, quando sabe vender, quando sabe se comunicar, e eu prezo muito isso aqui no canal do Dunk Code, que lógico, né? Isso é uma coisa... Por exemplo, o Rafa é nato pra isso, ele sabe se comunicar super bem. Eu meio que fui desenvolvendo a minha comunicação, tu sabe se comunicar, mas eu acho que isso é muito treino também, porque a gente tem a habilidade e a gente consegue refinar. Então, hoje tu consegue se comunicar muito melhor do que o Rafa quando começou a faculdade, que já sabia se comunicar. Não, mano, tu é adulto. Deixa eu até aproveitar o gancho. Tu caiu na publicidade também, né? Qual foi o teu objetivo de fazer publicidade e propaganda? Cair pra comunicação, assim, né? Não, a minha história eu já contei algumas vezes aqui no canal, mas é bom sempre relembrar. Quando eu entrei pra publicidade e propaganda, eu já programava, porque eu comecei muito cedo. Então, eu me formei com 24, acho que eu entrei com 19, eu entrei na faculdade de publicidade. Antes, eu tentei fazer ciência da computação. Infelizmente, é o que eu digo pros meus alunos hoje, pra todo mundo que me acompanha e manda pergunta, é, ciência da computação, qualquer faculdade que o pessoal busca pra tentar programar, assim como qualquer outra, né? Mas, principalmente, programação. A faculdade vai te dar uma base. E como eu já tinha experiência ali e eu vi que não tava agregando, eu falei, eu vou pra uma área que pelo menos vai me agregar em alguma coisa que eu não sou muito bom, que eu tenho uma noção, mas que eu não sou muito bom. E que seja fácil de fazer. Porque eu queria continuar estudando programação, que eu sabia que de um jeito ou de outro aquilo ali ia ser o meu futuro. Então, eu fui pra publicidade e propaganda pela faculdade ser mais tranquila, entre aspas, mas também porque eu tinha esse desejo do Rafa de aprender a se comunicar e... Caiu o gancho. É. Caiu o gancho. Eu queria só lembrar isso, desculpa. Sim, gente. Você disse pra mim, na faculdade, eu perguntei, mas por que que você... Você falou pra mim, você era programador. Sim, sim, sim. Eu falei assim, mas o Gui, por que que você quer fazer publicidade? Ele falou assim, eu quero aprender a vender o meu produto. É? É, então... E eu lembro que você... O Rafa tem a memória bem melhor. Eu lembro que você falou, eu quero aprender a me comunicar, desculpa. Me comunicar, que na verdade... Exato. E o mais interessante é que quando eu entrei... Não, não, eu tô viajando. Quando eu entrei na faculdade, eu não vendia site ainda, porque eu tô confundindo as nossas datas. Quando eu entrei na faculdade, eu não vendia nada. Em 2016, eu comecei a vender site. Sim. E aí, em 2017, eu fundei a Dunk Code. Mas ali, a gente já tava na reta final da faculdade. Então é, provavelmente... No início, tava tudo no papel. O Gui, tava tudo no papel. Tava tudo no papel. Eu lembro. Tava tudo no papel e era essa a ideia mesmo. Eu entrei por ser uma faculdade mais tranquila pra conseguir estudar a programação por fora, que me... Nossa, o meu cérebro queimava. E pra saber vender o peixe, né? Que é juntar o melhor dos dois mundos. Que é juntar o melhor dos dois mundos. Ter o seu dono do próprio produto, e pode ser qualquer produto que seja. No meu caso, eu escolhi a tecnologia. E o poder da comunicação é o que eu uso até hoje, que vocês tão vendo aqui no canal da Dunk Code, né? Então, é basicamente isso. O Rafa lembrou aí. Eu lembro, cara. Eu lembro perfeitamente, cara. Logo no início. E eu lembro quando você contou o projeto. E eu li assim, eu falei, caraca, esse guri vai voar. Ah, cara. Juro, Gui. Nos bastidores, a gente tava falando sobre isso, né? E sabe por quê, Gui? Cara, o futuro tá aí, bicho. É tudo digital. Mas eu dei muita sorte também. Eu entrei no momento certo. Você entrou no momento certo. Você teve uma entrega muito grande. Cara, durante o período de faculdade, você estudava pra caramba. Ah, mas você também, Rafa. Eu tava me colocando lá em cima. Eu tô falando, estudava. Não. Na faculdade, você não estudava porra, lembro. Não, pode falar, pode falar. Pode falar. É resenha, é resenha. É resenha, pode, pode. Hoje é... Hoje é... Hoje é pôde. Quando eu falo de estudar, vocês vão conhecer a essência do livro. É. É, exato. Você estudava o teu negócio. Você chegava no final de semana, você varava, madrugada, programando. Eu lembro que... Galera, eu já avisei algumas vezes, mas tá aí a prova, ó. O cara que testemunhou tudo. O Fernando também sabe disso, né, Fernando? Quantas vezes a gente deixou de sair ou saiu e eu falo, eu, Fernando, olha o jogo que eu fiz. E tu falava, legal. Vamos sair, bô. Ok, legal, Gui. Vamos agora pro bar. Eu lembro. Gui, eu lembro das tuas olheiras. Olheira. Eu lembro que às vezes a gente ia sair no dia seguinte e... Aí você falava assim, porra, passei a madrugada programando. Aí eu falei, não, tô vendo. É bom eu lembrar disso também, porque é desde aquela época, né, cara? Ah, eu lembro. Então, assim, cara, sorte, ok e tal. Não, mas tem muita entrega. Não, tem muita também. Eu lembro. E dentro desse mesmo, dessa pegada, hoje tu trabalha com duas empresas, diretor de duas empresas, né? Que é a Open... Diretor de Marketing, né? Que é a Open Box Mobile e a For All Phones, né? E só, desculpa te interromper, mas complementar, o Rafa saiu aqui do Brasil com um emprego que ele tinha muito bom e estável pra percorrer o sonho dele na Europa. E foi lá e, como sempre, o Rafa se virou e se deu bem pra caramba. Saiu da zona de conforto. Saiu da zona de conforto, como ele sempre fez e... Tá aí, cara. E é isso que muita gente vê aqui no canal. Muita gente fala pra mim, Gui, tenho medo, 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 medo. É, segue o padrão. Até falei com o Jaime no episódio passado disso. Muita gente hoje fica na zona de conforto e usa a palavra medo. O medo é uma coisa que dá pra cortar, bem como a zona de conforto, mas tem que partir da iniciativa da pessoa, como partiu de ti. Cara, aí tá a chave, Gui, medo. Que palavrinha que trava as pessoas, trava você evoluir, trava você avançar. Você não avança. É uma palavrinha tão simples, mas que te trava pra tudo. E quando você vence isso e parte pra iniciativa, é o que o Gui falou. Pô, realmente, eu saí de uma zona de conforto. Foram 10 anos que eu tava trabalhando como diretor comercial, como gerente comercial de uma empresa. E 10 anos. Eu falei, uau, vamos lá. Sabe quando tem alguma coisinha dentro de ti que tá te pedindo mais, pede mais, pede mais, pede mais? Aí eu falei, cara, legal. Eu me mudei em 2019 pra Portugal, mas eu, em dois anos antes, 2017, eu fui pra Itália, tirei a cidadania, mas até então eu não tinha noção do que ia acontecer. Eu tirei a cidadania por tirar. E aí, de repente, foi passando todo esse tempo, eu falei, peraí. Eu acho que agora, já que é o momento que eu posso dar essa virada de chave. Talvez isso me ajude também, né? É esse momento foda. E, cara, 2019 foi isso. Fui pra lá, no final do ano. Eu fui um mês antes pra poder dar uma sondada. Isso é ótimo. E, assim, na hora eu percebi que realmente existia um espaço pro marqueteiro. E tu chegou já em Portugal, no caso. Já em Portugal, direto. Pra Lisboa, direto. Tinha já alguns conhecidos que moravam por lá. Fiz alguns contatos. Já tinha um network, tava montado. Até onde eu cheguei na Openbox, que é o Thiago. Eu fui apresentar. Um outro amigo meu me apresentou pro Thiago. E aí, a história tá com hoje. Fala um pouco sobre as empresas que tu trabalha. O que tu faz? Faz o jabazão, aí se quiser. Tá, vamos lá. Bem rápido. Openbox Mobile e agora For All Phones. São empresas que trabalham com equipamentos recondicionados. Basicamente, smartphones, portáteis, MacBooks, tablets, enfim. Europa tem um apelo muito forte ao recycle, ao reuse. Então, vou reutilizar um produto que talvez ele estaria indo pra um lixo, se tornando mais um lixo eletrônico. E ele volta pra utilização normal. E essas empresas trabalham justamente com isso. Além de duas lojas físicas, Lisboa e Porto, tem o e-commerce, que atendem não somente Portugal, mas também alguns países da Europa. Então, basicamente, a empresa trabalha com isso. Isso é sensacional. E essa cultura lá fora é muito mais vigente do que aqui, né? Porque isso é muito milionário. Só pra gente ficar na mesma parte. Tu diz essa cultura no sentido de... A cultura de recondicionar... É, recondicionar. É muito forte. É muito forte. É muito forte. Eles têm uma visão muito aberta pra isso. E isso tu entendeu quando tava lá, comparando com o Brasil. Porque tu fazia a comparação lá no Brasil... Sabe o que aconteceu? Quando eu cheguei lá, eu fiz algumas entrevistas em algumas empresas, né? Tinha algumas oportunidades bem assim, tipo agência de comunicação e tal. Mas quando eu fui apresentado pro Tiago, da Openbox, meu chefe, eu fiquei encantado com o projeto. E aí eu passei... Depois da primeira conversa que eu tive com ele, eu passei uma madrugada estudando. Porque quando ele me falou o que era o negócio... Eu falei assim... O quê? iPhone usado? Eu não tava entendendo. Sim. iPhone usado? O vendedor foi usado. Como é que é isso? Eu não tava entendendo como é que ia funcionar aquilo. Pronto. Aí eu peguei e falei assim... Não. Eu tinha outras oportunidades diferentes pra poder fazer ali, mas eu escolhi estar lá com eles. Porque eu achei o projeto incrível, fantástico. Falei assim... Aqui é um local em que eu posso buscar formas de encantar quem tá do outro lado. Porque você tem um apelo. Quando você trabalha com um apelo sustentável, ambiental, cuidar do planeta... Pô, é legal. Você faz um carinho no coração, né? Sim. Facilita um pouco na comunicação. A gente que é publicitário, a gente sabe que é gancho pra tu poder trabalhar isso. Cara, é como que se você olha um negócio desse e você fala... Caceta! Faca, queijo e tudo na mão. O que eu preciso fazer? Mão na massa. O que eu tenho que fazer pra comunicar? Então foi basicamente assim que eu cheguei com eles e tô até hoje com eles. Isso daí tu tá falando da Openbox, né? Openbox. E daí tem outra empresa que... Então, na verdade, ocorreu a fusão entre Openbox e Foro Fones há um pouco mais de um ano, mais ou menos. E a Foro Fones foi a empresa pioneira em Portugal, né? Nesse segmento de usados recondicionados, né? Então, ela realmente foi uma das primeiras a chegar em Portugal. E quando eu cheguei na Openbox, eu tinha a Foro Fones como minha referência. Eu olhava pra eles e falava, uau, eles se comunicam muito bem. Pô, gostava da forma como as redes sociais deles comunicavam. Então eu falei, pô... E eu fiquei seguindo eles, seguindo eles, seguindo eles. Em dois anos, a gente se fodiu. Curiosamente, quem eu mais... Eu tava sempre de olho. A gente rolou uma conexão e tal. E aí o Thiago fez a fusão com o Arnaldo, que é o CEO da Foro Fones. Eu até aproveitar. Por que que tu acha que aqui no Brasil essa cultura de negócio não é tão fomentada? Por que que lá é uma cultura... Tu viveu um tempo, tu trabalha com isso, com a comunicação. Então tu deve imaginar a cultura daqui com a cultura de lá. Por que que aqui não vinga ainda? Primeiro que existe uma barreira muito grande do governo. Infelizmente, você tem um governo que fica tentando... Tentando não, faz de tudo pra taxar tudo. Então é imposto em cima de imposto. É. Tem muito aqui. E aí não tem, sabe... Não tem aquela visão... Fala, opa, peraí. Eu tenho aqui um negócio que tem um apelo sustentável. Então, o que que eu vou fazer? Governo, no meu ver. Tinha que ir fomentar. De que forma? Não sei. Isenção de algumas taxas aqui, outra ali. Enfim. Lá existe essa isenção. Lá existe. Uma coisa que eu queria te perguntar. Porque aqui o que a gente paga de imposto no Brasil é um absurdo. E eu não tenho problema nenhum em dizer isso, porque é um absurdo. Tá em live, mas também no replay vai ficar... É um absurdo o que a gente paga aqui. Não preciso... Todo mundo sabe que é um absurdo. Na Europa, só por curiosidade. Como é que funciona isso? Assim, Gui, eu não tenho um acesso total a isso, mas eu posso te dizer que existe... O governo cria formas de facilitar algumas coisas em certos negócios. Então, por exemplo, no segmento em que a gente trabalha, existe uma certa isenção de algum... Eu acho que é o... Eu não sei se é o IVA, exatamente qual que é o imposto. Mas eu sei que existe um incentivo. Eu não sei exatamente... O incentivo pra baixar ou talvez pegar esse dinheiro que tu iria, sei lá, dar pro governo pra ir pra outro... Relocar. É, é relocar. É, como se fosse uma... Por exemplo, o que eu pago de imposto hoje... Pô, eu tava, inclusive, tava com os advogados. Uma forma do que eu pago de imposto hoje, que é um absurdo, mas ok, Brasil. Eu não tenho problema em dizer isso porque é verdade. Eu queria pegar uma parte do que eu pago pro imposto pra doar pra ONG todo mês. Porque eu já faço isso, né? Só que eles, até onde eu vi, não tem isso. Porque eles não dão essa flexibilidade. Novamente, eu posso estar falando besteira, talvez não tenha visto todas as leis. Mas se fosse fácil, eu teria conseguido já fazer isso, entendeu? E por o que eu tô entendendo, assim... Aí tu me corrija se eu tiver errado, né? Na Europa existe esse incentivo. Existem várias formas desse incentivo. Então, a gente vê que o governo, a própria União Europeia, em algumas coisas, eles tentam ajudar e fomentar essa galera que tá afim de trazer uma outra visão de negócio. Então, assim, não precisa somente comprar um equipamento eletrônico novo. Você pode comprar usado. Por exemplo, Estados Unidos, a gente sabe, né? O preço do capitalismo e tudo mais, ali é com muita facilidade. Ou lançou o iPhone 16, eu já tô lá... Daqui a pouco o iPhone 30. Não, é uma troca muito rápida, né? Tanto que, se eu não estou enganado, quem mais alimenta o mercado europeu, hoje, são os equipamentos que vêm dos Estados Unidos e da China. Se eu não estou enganado, tá? Se eu não estou enganado, eu acho que é bem isso daí. Ou seja, são os locais aonde você tem essa cultura do saiu novo. Já vou lá, já pego o novo. Saiu novo? Não. Então, o Brasil, conforme você estava me perguntando, existe, acho que vem lá de cima. Primeiro de tudo, vem dos governantes, que tem que olhar pra isso e falar, bom, peraí. Oportunidade de negócio. Bom, vamos me segurar pra não falar besteira aqui. Mas vamos tentar fazer alguma coisa pra poder fomentar essa galera que quer trabalhar com essa coisa aqui. Vamos, de fato, vamos fazer, ter ações e atitudes que vão fazer com que a gente, de fato, consiga colaborar, de alguma forma, com o meio ambiente. E vocês buscam hoje trazer alguma coisa aqui pro Brasil? Existe um projeto de internacionalização, que a ideia é chegar na maioria, não sei todos, mas na maioria dos países que falam a língua portuguesa. Então, a primeira etapa tá sendo agora Angola. Dentro dos próximos meses, a gente vai lançar as primeiras operações e embora, com loja física e e-commerce também. Bem, existe sim a ideia de chegar no Brasil, mas, como eu tava lhe dizendo... Depende muito do mercado e também todas essas... A vida do empreendedor brasileiro é difícil, né? É, tem essa. Mas tu falou que já estão em outros países da Europa, que não falam só português. Na verdade, na verdade, vence em e-commerce. Mas estando com operação de loja física, aí vai ser agora Angola e a ideia e o projeto é chegar no Brasil. É que quando eu penso em internacionalização, e é uma coisa que eu tento fazer com a plataforma AD da Dunk Code há muito tempo, acho que eu comentei contigo, é a internacionalização. Agora, com os produtos de inteligência artificial do setor da Dunk Code que a gente tá lançando, Copy Generator, e Book Generator, enfim, foi muito simples o processo, literalmente traduzir o aplicativo e comecei a rodar anúncios. Os anúncios, no caso, não tão dando muito certo, mas ok, isso vai ser ajeitado. Mas a questão de ter internacionalizado de uma forma tão fácil o aplicativo, uma coisa que eu não consegui fazer em seis anos com a EAD, porque uma EAD meio que misturando aqui, mas só pra entender cada situação, é um negócio diferente, tem países que preferem dublado, outros preferem legendado. E aí eu parei com esse aplicativo, o primeiro que eu lancei desse novo setor de inteligência artificial, o Copy Generator, tradução, mudei o aplicativo, peguei ali, hoje com as ferramentas de anúncios que a gente tem, que com certeza vocês usam também, que era pra todos os países que falam em inglês. Eu literalmente criei um anúncio só pra testar. E começou a alcançar, já saiu algumas vendas e tal, é momento de teste. Então, hoje, esse processo de internacionalização que tu disse, só pra eu entender melhor, é a questão da operação, porque vocês já vendem pra todos os outros países via online. Exato, Europa sim. Europa sim. E por que nos outros continentes não se, vamos dizer assim, tá tudo pronto, a estrutura? É questão de estratégia? Não, não, na verdade é um produto físico, né Gui? Então a gente tem que estar com a operação, né, é mais fácil, por exemplo, na Europeia, você tem a transição muito fácil ali com as transportadoras, entendeu? Por exemplo, uma DHL, por exemplo, né, a DHL Expert, ela faz praticamente toda hora. É, que eu tô pensando no modelo digital, exato, mas acaba meio que, vamos dizer assim, se tu fosse criar um anúncio hoje, porque hoje tu manja pra caramba de marketing digital, é basicamente a mesma ideia, a questão da internacionalização. Se hoje tu fosse internacionalizar em questão de anúncio aqui, de marketing digital, tu iria segmentar dessa forma, entendi. Aí é a questão da operação que tu falou. É, exato, é a operação, é você trazer toda a operação e fazer com que ela realmente te dê lucro, né, que é o que todo o processo. É, exato, no momento eu tô no prejuízo com os anúncios que eu criei de teste, mas enfim, logo aí que vai resolver. Eu que fui metido lá e decidi criar o anúncio, mas é, exato. Mas ô Rafa, uma coisa assim que eu, cara, eu admiro o Rafa demais com isso, assim, muito, eu te admiro de diversas qualidades, de todas as tuas qualidades que tu tem, porque realmente, assim, tu é uma pessoa que, coração bom, sincero, baita empreendedor, sabe, tudo isso meio que querendo ou não vai se complementando. Mas uma coisa que eu sempre admirei que tu tem, e tu tem cada vez mais, é o teu entusiasmo e o teu otimismo. Como é que, porque assim, eu sou otimista até certo ponto, eu sou, não é todo dia que eu tô entusiasmado, mas não tem dia ruim pro Rafa. Isso eu digo porque eu te conheço há muito tempo e a gente interage há muito tempo. Como é que tu, isso foi sempre tu, sempre foi assim, ou foi uma coisa que tu foi desenvolvendo cada vez mais? Gui, cara, desde muito moleque, assim, eu sempre, vamos lá, pô, eu sempre fui baixinho, né? Que, e aí... Mas e troncado? Não, é, mas sempre que... Carinha proporcionando. Pô, cara, pô, meus amigos lá no colégio me zoavam pra caramba. Pô, eu sofri agulha. Se eu falar pra vocês aqui... Eu sofri agulha porque eu tirava zero, mas também porque eu era todo magriceno. Não, velho, nós estamos todos sofrendo aqui, né? Ah, não, né? Você era da turma do fundão? Turma do fundão? Eu não tinha turma, cara. Na facul você chegou já sentando lá na frente do meu lado. Não, na facul sim, na facul sim, mas na época da escola eu era o cara que tirava zero e que não tinha turma porque eu era nerd e ninguém entendia. Ué, o cara é nerd, desbloqueia iPhone. Na época eu vendia... Eu não sei se você ficou sabendo disso, na época da escola eu vendia o meu serviço pra desbloquear iPhone da galera. Eu lembro, você mudou. É, com 16, 15 anos e a galera não entendia. Ué, mas ele faz tudo isso e ele tira zero. Aí eu era motivo de tipo assim, que porra é esse moleque aqui, sabe? É um freak, em inglês se fala freak, traduzindo... Sabe, freak, do inglês pro português é tipo moleque bizarro, sabe? Então, enfim, bullying, isso aqui é bullying pra cara. Mas o bullying me forjou na pessoa que eu sou hoje. Então! Isso deve ter acontecido contigo. E tu não sofreu bullying, cara? Não, eu era da galera que dava o tapa e escondia mão, entendeu? Ah, tu era o que fazia bullying na galera. Não, eu passeava na galera. Tu era o cara que fazia bullying na galera. Eu passeava um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Eu conseguia passear no meio de todo mundo. Pô, neutrão. Mas sem fofoca pra se indispor com ninguém, entendeu? Ah, legal, beleza. O Fernando fazia bullying, Fernando? De leve. Fazia. Tem muito cara de quem fazia bullying. Não, mas ele era magricelo. O Fernando é porque tomou boleto aí. Mas então, continua ali. E aí, cara, assim... E aí, pronto. Tinha uma porrada de apelido, né? Os mais bizarros, né? Eu lembro... Eu lembro um amigo meu que me chamava de PINCO DE PORRA. PORRA, PINCO DE PORRA. PINCO DE PORRA. PINCO DE PORRA. PINCO DE PORRA. Tu dava risada ou tu ficava ofendido? Não, cara, assim... Aí, então, é que tá. Passei por vários momentos, né? E até entender que não ia adiantar, cara. Eu ficar puto. Não ia adiantar. Eu tinha que dar... Meu, eu tinha que dar o meu jeito. Então, o que que acontece? Mas assim, claro, Gui, essa questão do entusiato e tudo mais... É, voltando nesse... Isso foi algo muito, realmente... Eu, Rafael... Você é muito entusiasmado. Realmente, eu sempre fui muito assim. E... Mas ao longo, obviamente, que ao longo da vida, a gente vai entendendo que a maturidade vai fazendo que você entenda que, cara... Porra, a nossa história aqui, se você for pensar... É tão rápido. Por que que eu vou ficar gastando tempo em ficar mal-humorado? Pra que que eu vou ficar gastando tempo e horas e horas e horas de preocupação com um monte de coisa? Pô, vamos fazer o seguinte? Pô, vamos dar risada. Vamos espalhar energia boa. Pô, passa esse mindset pra mim, cara. Claro que eu amadureci durante todo esse nosso tempo, mas assim... Esse teu mindset é o sonho de qualquer empreendedor. Porque isso é uma coisa que tu já tem tua e tu continua desenvolvendo porque tu criou ainda mais uma noção disso. É ao longo dos anos. Ao longo dos anos. Tu sempre foi, tu percebeu e tá melhorando cada vez mais. Isso pro empreendedor... Gente, eu não tô dizendo que se não é entusiasmado, não tem que empreender nem nada, mas eu tô dizendo que essa característica, essa qualidade, a gente percebe que o Rafa sempre foi assim. Mas é uma coisa que se treinar, a pessoa consegue. Claro que consegue. Resiliência. Por exemplo, eu vou abrir bem o jogo aqui. Por exemplo, antes de vir pra cá... Bom, isso já tá em live, vai ter o replay. É que eu tô clonando vozes agora, né? Mas assim, é pro bem. É pro bem. É pro bem. E eu sou muito exigente comigo. Isso foi uma coisa assim que obviamente me impulsionou várias vezes. Mas aí... Ah, putz. Mas não consegui entender essa coisa aqui. Claro que se isso fosse há, sei lá, dois anos atrás, um ano atrás, eu não ia ser tão exigente comigo. Mas eu tô ficando cada vez mais exigente comigo. E como eu percebi que eu comecei a ficar muito exigente comigo, ainda mais nessa era de inteligência social que a gente tá vivendo hoje. E só voltando na questão de entusiasmo e coisa. Eu tô treinando a minha cabeça pra... Ok. Agora eu não consegui fazer isso. Porque eu sempre fui muito imediatista, sabe? Tem que ser perfeccionista. Então, ok. Gui, não consegui fazer isso agora. Se tu estudar, eventualmente tu vai conseguir. Como tu sempre fez. Só que eu não preciso ficar sofrendo. Eu sempre sofri nesse processo. Eventualmente eu conseguia. Mas pra que ficar sofrendo antecipado? E aí eu começo. Ah, quanta coisa que eu já fiz e coisa... Então, assim, mesmo na situação que eu tô hoje, até esse negócio de às vezes otimismo e tá empolgado pra fazer alguma coisa. Que como programador, empresário, acontece. Esse teu entusiasmo é uma coisa que, cara, é admirável demais. É porque, cara, eu acredito muito em energia. Energia. Então, eu vou chegar em algum lugar, né? Sei lá. Porra. Você vai ser recebido de um jeito. Aí chega assim lá. Porra. Mas isso é muito difícil, cara. É difícil, né, cara? É muito difícil, mas isso é... Normalmente a gente tá com cargas durante o dia. Aí é que tá. Que às vezes a gente vai absorver muito, né? Mas o Rafa foi um cara que nunca deixou, tipo assim, o que acontece... Quando eu tô com ele desde a faculdade, eu conheço o Rafa. O cara sempre foi... Às vezes comentava, às vezes o problema tava rolando e tal. Mas nunca, eu nunca vi dia ruim pra ti. Isso é incrível. Porque, Gui, dia ruim todo mundo vai ter. Agora, como você vai conduzir esse momento dentro daqui e daqui, é você que vai decidir, cara. Não, e o mais... Novamente, colocando ainda mais lá em cima. Porque sempre foi assim. Agora, tu tem essa consciência de que é assim. E tu tá melhorando cada vez mais. E isso pro empreendedor como tu, que vai, enfim, já tá super alto e... É assim a qualidade que todo mundo quer. Porque o otimismo e o bem-estar consigo mesmo, é o que faz a diferença. Cara, eu vou pegar alguns ganchos. Tens algumas dicas pra dar? Então, aí é que tá. É sobre isso que eu quero falar. Tá? É justamente sobre isso que eu quero falar. Cara, é... A molecada, né, hoje em dia. Que é tudo pra ontem. Que é tudo pra ontem. Que é que as coisas aconteçam assim, ó. Um piscar de olhos. Eu citei aquele... O exemplo do que eu fiquei lá um ano estudando e indo de bicicleta até. E sendo que hoje, você pega o teu smartphone e você tem tudo ali. Então, Gui, cara, eu acho que assim, ó. Às vezes, nessa molecada tá faltando um direcionamento, sabe? De alguém chegar e falar assim, olha, calma. As coisas vão acontecer. Mas tenha calma. Gui, tem três palavras que conduzem a minha vida. Três. E eu aprendi a colocar elas na minha vida. Todos os dias quando eu acordo. É consistência. É persistência. E paciência. Essas três palavras conduzem a minha vida. Então, pra tudo. Se você é consistente. Você escolheu aquilo que você quer. Você quer chegar no ponto B. Você tá no ponto A. Seja consistente. Vai. Ah, pô. Dá uma cadinha aqui. Mas continua. E aí, a molecada, hoje em dia, quando dá a primeira queda. Não, isso que tu tá falando é exatamente o que ilustra o... Não, não. Isso que tu tá falando é exatamente o que ilustra, assim, a maior parte do pessoal que começa a empreender hoje. Primeiro que eu sei... Isso motiva com muita facilidade, né? Assim, eu posso falar no Brasil que é assim, porque primeiro que eu vejo no canal, eu recebo feedback dos meus alunos falando do negócio de questão de medo. Ou aparece o primeiro desafio e se perdem. E isso acontece muito, sabe? E eu tento ajudar. Eu sei que eu já ajudei muita gente dando as dicas no canal, que é mais ou menos isso que tu tá falando, só que tu sabe motivar muito melhor do que eu e pegar nos pontos também. Mas uma coisa que é muito curiosa é que eu também peguei muita gente e eu tinha um grupo de mentoria que eu tava dando, sei lá, acho que pra 15 pessoas. Foi um grupo fechado que eu criei. Tá até hoje ativo, mas eu não tô mais tendo tempo pra dar as mentorias. E eu via muita gente assim que ficava desmotivado com o primeiro desafio que aparecia, sabe? E eu, quando comecei a empreender lá com a Dunk Code, isso acontecia comigo, por exemplo. Putz, eu fiquei um dia sem vender um curso, por exemplo. Isso me agoniava pra... Eu lembro. É! Chegava na faculdade e depois... Pô, hoje não vendeu, cara. É! Aí tinha dia que vendia 10, né? É, era mais ou menos assim. E eu odeio o mercado. Assim, beleza, eu gosto do mercado digital, mas aquilo me agoniava muito na época, eu não entendia direito o que que isso acontecia. Só que assim, eu ficava e falava, putz, não vendeu nenhum hoje. Eu ficava deprê, que era uma coisa que não era pra ficar, era pra ter essa tua energia. Porque pra quê? Ficar deprê com uma coisa que... Beleza, vamos analisar os dados. Só que aí, lá no meu subconsciente, eu fazia exatamente o que tu falou. Eu... É ok, não vendeu hoje, vamos... Consiste. Vamos consistir. Será consistente. Mas eu acho que eu não precisava ficar, tipo, ruim no dia, porque ia acontecer muito isso comigo, né? É que cada um é cada um. É cada um é cada um, mas exato. Aí eu vejo assim, putz, se naquela época eu soubesse... Mas é amadurecimento, né? A pessoa vai amadurecer. Se naquela época eu soubesse, ok, hoje deu ruim, daí vamos melhorar, porque tu tem a persistência, tu tem a resiliência, tu tem tudo que precisa. Mas eu sempre fui assim, daí dava um dia ruim, eu ficava meio que ruim comigo, começava a duvidar de mim, isso é até bom pro pessoal ver aqui no canal, que todo mundo é humano, mas no final, independente de como tu tá se sentindo, se tu aplicar o que o Rafa falou, que é paciência, consistência e persistência e resiliência, eu acho que é sinônimo de um desses, né? Cara, resiliência é justamente... É parente. É, tá ali. Justamente nos momentos em que o bicho tá pegando, se você não for resiliente... Exato. Então assim, eu via muita gente nesse meu grupo de mentoria, voltando ali, que o pessoal falava assim pra mim. E também no canal e as perguntas que eu recebi, putz, apareceu esse cliente aqui que não aceitou o meu serviço de desanimei total, acho que eu vou largar. Aí eu falei, hã? Sabe, aí eu dava conselho e tal, até porque era mentoria, eles conseguiam me ver, eu conseguia ajudar. Mas assim, a gente consegue ajudar uma pessoa até certo ponto, sabe? A gente consegue ajudar até certo ponto, a gente consegue dar direção. Eu não tive uma direção assim no sentido que a única pessoa que eu pedia conselho às vezes era pro meu pai e meu pai, beleza, meu pai era empresário, mas ele não tinha nenhuma experiência no mercado e tal. Meu pai sempre foi um cara muito pé no chão e falava, não, acho que vai dar errado e tal. Então muitas vezes a gente seguiu o nosso instinto, né? Como com certeza que muita gente já sentiu. Porque querendo ou não, família e amigos são os primeiros que vão querer fazer tu desistir, não porque eles são ruins, mas porque eles querem te proteger. Querem te blindar, né? Querem te blindar, igual a história da tua mãe, por exemplo, querem te proteger. Então, claro, tu era muito novo na época, mas assim, que seja, vão querer proteger a gente e muitas vezes a gente tem que seguir o nosso instinto, sabe? Mas eu me lembro claramente, na época da faculdade, eu te incentivei, Guilherme. Não, tu me incentivava, mas é aquela coisa. Exato, tu me incentivava, mas vamos supor, ah, se eu não tivesse incentivo de ninguém, tá o Guilherme aqui sozinho, talvez eu não estivesse tão motivado, mas eu vou fazer isso acontecer de um jeito ou de outro. Mas é o ingrediente, né, cara? É o ingrediente. É quando a água começa a bater na bunda, é quando o fogo começa a chegar perto. Quando eu iniciei o meu negócio, meu filho tinha 10 meses e eu fui demitido da empresa que eu trabalhava e eu já tava começando com o meu negócio. Eu falei, cara, a minha mãe falou assim, olha, eu acho melhor curar o emprego, tu vai abrir o teu negócio, tu vai demorar pra tracionar, tu vai demorar pra trabalhar. Eu falei, mãe... Deixa comigo. Deixa comigo. Esse era o meu ingrediente. Era uma boca que eu precisava sustentar, era um objetivo. E aí que tá. Então o Gui virando a noite era a inquietude que tava dentro dele falando assim, ó, por que que eu não vendi um curso ontem? Eu vou virar essa noite buscando erros pra poder encontrar e poder melhorar esse meu produto. E são inquietudes que a gente vai buscando que fazem com que a gente descer pro cara. É aquele fogo que mexe a gente, né? É o fogo. Cada um tem o seu fogo. E quando, cara, é isso que eu falo. Quando alguém se sentir, e aí tem que falar pros teus alunos, pra todo mundo, a pessoa que se sentir que está numa cadeira confortável... Tem alguma coisa errada. Se preocupa. Alguma coisa errada, mora. Se preocupa porque cadeira confortável, meu irmão, não existe. Você tem que tá se coçando. Tem que tá se coçando. Se mexe. Fluxo. Não adianta você pegar uma coisa e falar, não, tá tudo bem, pô. É, mas tem pessoas que não dá pra mudar. Então, muita gente no meu grupo de mentoria, eu tô pegando forte nesse grupo de mentoria porque, querendo ou não, esse foi o primeiro grupo de mentoria que eu realmente fiz e peguei. E eu meio que tava... Era realmente porque eu queria ajudar o pessoal. E assim, Gui, quero empreender e tal, mas aí a postura... Enfim, não vou citar nós que eu nem lembro e também não tô aqui pra falar mal. Tô falando pra incentivar se tiver venda e se você tiver esse perfil. É pra incentivar, não é pra te colocar pra baixo, tá? Isso daqui é pra você ter sangue no olho. No sentido que, Gui, eu quero empreender. E na mentoria tava assim... Sentado no meu carinho. Aí eu, eu sempre motivava. Eu sempre, assim, não tenho a tua energia, mas eu sempre tô com a energia no sentido se eu vou tá conversando com alguém pra motivar, eu vou passar isso sem fingir, porque esse sou eu também. Eu só falei que tu não tem dia ruim, o Rafa, né? Mas aqui, aí eu falava, beleza, mas como é que tu quer empreender? Qual que é o teu desejo? Então, eu quero vender um site, eu quero fazer isso... Eu falei, beleza, bora fazer isso acontecer. Ah, eu vou lá pro teu curso depois estudar, então. Aí eu falei, ok, beleza, vamos pro próximo. No sentido que, assim, é... Eu posso fazer até certo ponto. Então, hoje... Se a pessoa não quer ser ajudada, não adianta você fazer essa... Exato. Eu acho que tem muita questão do medo e de que não quer sentir a dor, sabe? Então, isso, isso. E aí entra que... Ah, aí tem um ditado que é muito interessante, que é exatamente... Por que que eu tava comparando a época da faculdade que eu ficava frustrado? Porque, por exemplo, hoje... Eu entendo melhor como é que a minha cabeça funciona. No sentido que... Eu falei brincando, negócio de clonar voz e tal, e todos os experimentos que eu faço com o programador... Eu aprendi e até hoje me treino pra... Ok, não deu certo? Depois tu vai conseguir como tu sempre conseguiu. E falando e acreditando nisso. E hoje, muitas vezes as pessoas, elas não querem sentir a dor e tem todos esses medos que estão envolvidos. E fala que quer empreender, mas se realmente quer empreender, tem que estar disposto a cair, a cair e levantar. E cada vez que tu cai e levanta, tu vai ter mais arsenal na tua parte mental pra tu blindar a tua cabeça pros próximos desafios que vão vir. Com certeza. E isso é uma coisa assim que demorou pra eu entender que eu falei, putz, olha a bagagem que eu já tenho. Não tem mais que eu ficar com medo, porque hoje eu vou fazer 30 anos. Então hoje eu faço muito mais coisa, tanto em questão técnica, como assim de empresário, empreendedor, como programador também. O que eu fazia lá quando eu comecei, só que eu não sofro quando eu sofria no início. Claro que a bagagem que a gente foi adquirindo como empreendedor ajudou muito, mas, novamente, a gente teve que passar por muita coisa. Eu não tô dizendo que hoje eu tô confortável, não. Só que o bacana é que cada experiência que a gente vence, isso também tem a questão de liberar dopamina no cérebro e tal. Eu posso até falar... Sim, sim, sim. Quando tu conquista uma coisa e quando ela é muito difícil, tu libera uma dopamina no teu cérebro que te dá uma sensação de bem-estar. Então, se tu tá ruim agora e ficar ruim assim, sem se mexer, tu vai ficar assim pra vida toda. Mas se tentar fazer acontecer todos os dias e ter um propósito, tu vai estar sempre motivado e quando vir alguma coisa errada, tu vai lá e resolve. Hoje o que eu torço é que todo dia apareça algum pepino pra eu me coçar, cara. Claro! Tá até aproveitando, desculpa. Vai lá, vai lá, vai lá. Galera, assim, só pra vocês entenderem. Nesse podcast a gente vai trazer muito perfil. Muita gente empreendedora, muita gente com energia lá em cima, muita gente inteligente, muita gente com perfil diferente. Hoje o Rafa basicamente juntou todos os perfis, né? Hoje o Rafa trouxe a energia e essa inquietude, mas só pra vocês terem uma noção, eu tava aqui com o Rafa, a gente chegou uma hora antes, a gente já gravou um podcast aqui antes. Eu e o cara, a gente se conectou, cara. A gente já falou de tudo já, cara. O cara fez até uma videochamada com a filha dele, mostrou o cachorro dele. E eu falei, cara... É isso que eu tô falando, cara. Eu não tenho isso, cara. Esse bate-papo que a gente tem aqui é muito massa, é muito legal, mas eu queria perguntar pra ti, cara, como que tu faz pra se manter motivado? Que técnicas? É, agora pra galera, sim. Yoga, surf... Até eu quero saber, eu sei que o Rafa... O que que tu faz, cara? O que que tu faz, assim? Cara, assim, olha, vamos lá. Eu acredito em que nós, como seres humanos, nós somos uma tríade, né? É o corpo, mente e espírito, certo? Então, assim, cara, nós temos que cuidar dos três, mano. Não adianta você cuidar só de um e o outro tá, né? Então, ah, vou lá, legal. Tô cuidando do meu corpo, tô indo pra academia, tô comendo bem, mas, pô, minha mente tá inquieta. Aí o Gui falou uma coisa que agora, que quando você faz alguma coisa muito legal, o teu cérebro vai lá e cria uma... Libera a dopamina. Libera a dopamina, vamos lá. E a sensação de bem-estar. É algo do bem, certo? É, exato. Mas ao mesmo tempo, quando você faz alguma coisa que não é legal, o teu corpo também cria toxinas. Então, você vai chegar uma hora que o teu corpo também vai... Então, olha só a tua mente. Então, se você não cuida, né, da tua tríade, espírito, cara, eu acredito nisso. Eu acredito que lá atrás você tem alguma... você tem a tua essência. Então, eu, por exemplo, eu sou cristão, eu adoro estudar Bíblia, Evangelho, eu tenho grupos de estudo com a minha família todas as quintas-feiras, a gente troca ideias sobre isso. E isso eu sei que eu tô alimentando no espírito. Então, quando você tem uma tríade, esporte, amo esporte, eu amo surfar, amo jogar futebol, amo jogar futebol e amo ir pra academia. São os meus três momentos que eu tenho pra cuidar do meu corpo. E tudo isso que tu falou, complementando, já vou deixar tu continuar, entra a questão que eu te falei, que quando a gente faz uma coisa que a gente sente bem, que é a recompensa e libera dopamina no cérebro, que é a sensação de bem-estar, todo exercício físico, quando a gente faz, e eu recomendo isso muito pro pessoal aqui do canal Empreendedores em geral, não adianta você ganhar 20 milhões de reais, 100 milhões de reais que seja, e você não tá bem com você, com a sua saúde. Não adianta. Eu prefiro ganhar um real e tá bem, tá com saúde, porque com saúde a gente corre atrás, e quando faz exercício físico, ainda mais esse que tu falou, futebol, surf, libera muita, por exemplo, dopamina, que talvez tu não tenha conseguido liberar no dia devido ao teu trabalho, às vezes tu não conseguiu conquistar alguma coisa, e tu compensa ainda com os exercícios físicos que tu falou, futebol, surf... O surf, por que eu gosto muito do surf? Sempre, desde moleque, porque é um contato direto com a natureza. Ao mesmo tempo que eu tô cuidando do meu corpo, a minha mente também, porque, cara, pra mim natureza é uma coisa que eu amo o mar, eu tenho um amor pelo mar. Futebol é o social, além de eu estar cuidando do meu corpo, eu tô com meus amigos, e eu tô me divertindo. E a academia, cara, eu amo, eu falo pra minha esposa, eu chego na academia, eu coloco o meu fone, cara, pô, tô legal. Eu entro no meu mundo, eu coloco, cara, eu sou amigo do meu, do dono da academia. Esses dias ele chegou lá perto de mim, eu tava lá treinando, ele chegou assim, aí ele assim, o que você tá ouvindo? Eu tava, eu... André Bocelli. Contê Partido. Pô, ele me falou assim, ele me falou assim, pô, eu não acredito, cara, eu ouço o daí em casa, tomando um vinho com a minha esposa. É, vó, eu me sei. Mas por quê? É o meu momento. É o teu momento. Não, é a música que eu gosto. Mas só ouve essa música, ou às vezes coloca uma rapizinha lá? Na hora, na hora, eu tenho um pouquinho de cada, mas... Ficou uma história engraçada. Esses dias a minha filha pegou, meu, não sei se foi minha filha ou minha esposa, uma das duas. Não sei se juntou as duas, fizeram bullying. Pegaram Spotify e foram criar uma lista de acordo com os meus gostos. Aí apareceu lá o Spotify, ó, criamos uma lista e ele já dá um nome, né? Lista melancólica. Usando AI. Treinando, escutando música. Aí eles tiraram o meu sarro, começou assim, ó. Teu padrão é música melancólica. O Spotify montou aqui e falou que você é um melancólico. Mas assim, resumindo, cara. Eu tenho meus momentos em que eu gosto de entrar no meu mundo, entendeu? E eu acho que, voltando, cara, cuida desses três. É, exato. Cuida desses três. Se um deles você tá falhando, cara, cedo ou tarde, um ou outro vai te incomodar. Eu... Não cuida demais. Equilíbrio, cara. Equilíbrio é a palavra. Tem isso aqui, ó. Isso aqui, cara, pra mim é equilíbrio. Pô, eu tenho, inclusive, uma pra mostrar aqui. Não tem problema, porque é de boa de mostrar, mas eu não tinha isso na época da faculdade. Ah, tu acha que deve ter... Sei lá, se tu viu nos meus treinos. Eu tenho essa daqui. Vi. Que essa daqui é um símbolo nórdico. Aí, ó. Aqui, ó. Só não vou fazer esse trip aqui no podcast. Isso daqui é um símbolo nórdico e muita gente pergunta o que que é. E tal, eu fico brincando que é porque eu entrei numa gangue russa, só pra tirar sarro, que a galera veio treinando e acham que eu sou... Falar que gangue russa agora é meio cabreiro de falar. Não, não, a galera acredita, porque eles me acham meio que louco ali, os treinos, eles acreditam, aí depois eu falo, não, não, é brincadeira, esse símbolo representa equilíbrio. Esse que eu tenho. Tem, cara. Olha só. O equilíbrio, ele tá na base de tudo, cara. Se você... Qualquer coisa que você é desequilibrado, a palavra já diz. Você vai ter consequência disso. O cara tem uma energia tão grande que ele tá falando do lado do microfone. O que eu acho mais e que eu fico puto, eu fico muito puto, assim, é puto no sentido que isso vai mudar, porque vai partir do setor de inteligência artificial agora da LinkCode, dessa mudança. O Rafa, a gente vê que é uma pessoa, assim, bem como o Jaime, todos os convidados que a gente traz e convidadas que a gente vai trazer aqui para o podcast, são pessoas autênticas, pessoas do bem, sabe? A gente não vai trazer ninguém falso aqui só para dar visualização. Tem vários gurus falsos na internet. Orgânico, né? A gente vai trazer uma galera orgânica. Realmente é uma pessoa... Gente verdadeira, porque essa daqui é a nossa missão. A gente não tá fazendo por visualização. A gente tá batendo um papo e se ajudar, se pegar uma visualização que vai ajudar alguém, já tá ótimo. Mas hoje tem muita gente que se aproveita do mercado online e vende coisas absurdas. Por exemplo, literalmente, vou te ensinar a treinar na academia e você vai ter uma vida... Pegando naqueles gatilhos mesmo que é o que o ser humano hoje busca. Felicidade e dinheiro e shape. Tudo que o ser humano busca hoje cria um curso disso. E o cara que tá vendendo e apresentando, às vezes, não tem isso. Mas ele usa o poder da internet, dos anúncios, pra vender essas porcarias desses cursos online que tem hoje. Faço, falo abertamente. Quem tá vendo aqui o canal sabe da DankCode, uma empresa consolidada no sentido que tudo que a gente vende ali é verdadeiro. Se fala que vai aprender a programar, vai aprender a programar. E não tem nada falso desse tipo. E o mercado digital, voltando aqui, se sujou muito devido a isso. Então, as pessoas, quando vocês verem anúncio prometendo coisas como ganhar dinheiro fácil, fórmula, fórmula pra você ficar rico rápido, fórmula pra você ter o shape. Tem muito. Vocês vão ser enganados porque, primeiro, que isso não dá pra ser vendido. Segundo, que se for vendido, você tem que aplicar. E não existe atalho pra nenhuma dessas coisas. Pra você feliz, você tem que trabalhar isso dentro de você. Pra você ter um relacionamento saudável que o Rafa, acho que não citou muito aqui, mas eu conheço ele há tempo, ele tem. Enfim, eu tenho minha namorada também, o Fernando é casado. Tem morado. Exato. Então, hoje, aproveitando aqui esse gancho do podcast, não caiam em promessas falsas. Quando alguém vai tentar te vender alguma coisa na internet dizendo que você vai ficar rico rápido, você vai ter saúde fácil, você vai ficar trincado se você comprar o meu curso. Não existe nada disso sem esforço. Isso daqui é só uma mensagem que eu quero deixar no podcast. Assim como você também não vai aprender a programar rápido na Dunk Code. Sim, o curso hoje da Dunk Code, eu posso falar com o maior orgulho, porque eu que dou as aulas de curso de programação, é o mais vendido do Brasil. Mas hoje, muita gente fala, devo comprar o seu curso? Tu pode comprar o curso, mas eu não vou te transformar no programador que eu sou. Você tem que estudar para fazer isso. Você tem que estudar, sabe? E eu conheço muita gente que coleciona curso. Então, muita gente que coleciona curso, fico feliz para os clientes da Dunk Code, mas tem que aplicar. Tem que aplicar. Então, isso daqui era um gancho que eu queria pegar, que tem muita gente que tenta vender muito fácil, que a gente conversou aqui hoje, mas não é fácil. Exige esforço. Mas se a pessoa se esforçar, vai ser recompensado. Claro que vai, Gui. Deixa eu aproveitar agora até aqui. Aproveitar que a gente já está indo para o final aqui, galera. A gente podia fazer duas horas de podcast hoje. Igual a energia ia ter, né? Mas aproveitar que a gente está indo agora para o final. Eu queria já até deixar o Rafa. Rafa, meio que uma mensagem final. E aonde que o Rafa busca a essência e estudo? Aonde que tu estuda? Aonde que tu busca se informar? Aonde que tu busca... Escuta algum tipo de podcast, algum tipo de conteúdo, livro? Como que tu busca se manter atualizado no mercado? E deixa um recado final aí, uma mensagem para a galera. É, dividir em duas partes. Primeiro, contanto, como tu hoje busca informação. Porque com certeza tu evoluiu muito. Assim, como eu buscar... Meu conhecimento hoje, com certeza, tu já deve buscar de outra forma pelo perfil que o Rafa é hoje. Empreendedor, empresário, bem-sucedido. Como é que tu busca as informações hoje? E para finalizar daí, a segunda parte, o conselho que tu deixa para a galera que vê aqui o canal e que vai eventualmente chegar em outras pessoas para começar a empreender sem medo. Independente se é no Brasil ou no mundo lá fora. Cara, eu acho que assim, em termos de conhecimento, tá? É inevitável, né? O meio digital trouxe uma facilidade muito grande para você poder se alimentar de conhecimento. Então, eu adoro os cursos. Eu sou um colecionador de cursos, mas eu faço e eu gosto dos cursos que eu faço, entendeu? Então, a maioria, Thiago, é basicamente os cursos online, mas eu também gosto de ler. Só que as minhas leituras, elas não são todas muito focadas no meu conhecimento em termos profissionais. Porque eu acho que o meu profissional, ele está linkado com muita coisa que eu também vou ler relacionado a meu rafelmo ser humano. Então, eu gosto de ler romance, gosto de ler histórias de sucesso. Por exemplo, um amigo meu recentemente me deu um livro chamado... É, do Eddie Aikau. Foi um surfista havaiano, teve uma história incrível e eu estou amando aquele livro. Então, eu gosto de ler histórias de sucesso. Porque quando você lê histórias de sucesso, você fala assim, caralho. Insights. Muito, muito. E às vezes, pouca. Galera, encontra dificuldade com coisas tão pequenas. Aí, daqui a pouco, você vai ler histórias de sucesso desse cara e você fala... Puta que pariu, o cara ralou pra porra pra chegar ali e neguinho que passou aqui já para. Então, eu me alimento de muita leitura e, cara, eu dei um Kindle, que é esses e-readers, né? Pra minha esposa, né? Mas eu, Rafael, gosto do livro, da folha, do papel. Tu é o melhor dos dois mundos. É publicitário, né? Não. Publicitário gosta do impresso. Não, mas não é nem isso que eu estou dizendo. Além de ter isso também, mas é a questão que o Rafa coleciona informação, só consome tudo, porra. Não, eu gosto, mas eu gosto do papel, sabe? Eu gosto do papel. Eu sou um pouco... Old school? Old school. E é colecionador também, né? Também, cara. A sequenciazinha de livro ali. Gosto, cara, gosto, gosto. Legal, legal. Deixei minha coleçãozinha lá em Portugal, mas logo eu vou trazer de volta. Legal, cara. Então, assim, cara, conhecimento é basicamente assim e também gosto muito de estar rodeado de pessoas que, de fato, de fato, de fato, agregam, né? Porque, poxa, quem está do teu lado diz muito de ti. Eu acredito muito nisso. Não que eu vou deixar de falar com aquele cara por causa que ele... Não, não é isso. Mas eu digo assim, acho que é importante você ter uma conexão com pessoas que, de fato, possam te agregar. Então, em termos de conhecimento, é basicamente isso, Charles. Não vou prolongar muito. Mas, assim, tenho, sim, uma entrega constante. Pelo menos uma hora, dependendo, duas horas num dia eu escolho para me alimentar de algo novo do que está acontecendo no meu mercado. Então, eu vou em busca de alguns sites. Não ouço muitos podcasts, tá? Porque os podcasts... Com a quantidade gigantesca de informação, mais uma coisa, Gui. Eu vejo muita coisa... Muita gente se perdendo. As pessoas se perdem. Porque é muita informação. E eu cheguei num momento desse. Eu cheguei num momento desse. Meu Deus, eu tô vendo curso, podcast, eu tô vendo isso, eu tô vendo livro, eu tô... Ei, 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 pera. Calma. Vamos lá? Exato. Vamos organizar? Hoje tem, assim, chegou um momento que era neutro. Que beleza, o cara buscava e conseguia. Só que agora tem muita vantagem, porque tem muita informação. Você tem que filtrar. Mas tem que filtrar. E hoje eu vejo muita gente, assim, falando... Caramba, não sei... Às vezes compram, sei lá, o pacote Freestack da Dunk Code, que tem 15 cursos. E o pessoal sempre falava, putz, por onde começar e tal. E a gente daí colocou um mapa de estudos dentro da plataforma pra deixar o cara mais seguro. Só que mesmo quando pega, por exemplo, um pacote desse de curso da Dunk Code, o pessoal fica perdido porque fala, putz, mas aí eu tô consumindo ali, ali, ali. A gente tá numa era que tem muita informação, mas se não filtrar e não organizar o plano de estudos... Tem que filtrar, cara. Senão você se perde. É muita informação. E eu vejo muito a galerinha hoje em dia se perdendo com a quantidade de informação. Então eu acho que é muito importante você ter informação, mas espera lá, se organiza. Eu sempre falo, ó, abre uma porta e fecha. Abre uma porta e fecha. Não vai saindo abrindo um monte de portas. Não adianta, não adianta. Não vai adiantar, você não vai dar produtividade. Entendeu? Você, no fim, lá dentro você acha que você abriu um monte de portas. Nossa, legal, comecei o curso XYZ, isso que é problema. Mas no fim, você não fechou nenhuma delas. Você não terminou nenhuma delas. O que que adiantou? Não, e outra, ao meu ver, terminar um curso sem aplicar, pra mim, não vale nada. Não, não, pelo amor de Deus. Tipo assim, tem que aplicar, eu quero ver acontecendo, sabe? Então eu comecei a estudar rede neural, essa coisa toda que eu já fiz vários projetos, envolver inteligência artificial. Não adianta eu ler. E mesmo que eu achei que eu entendi, não, eu tenho que executar. Tem que executar. Tem que executar. Então, e a motivação que tu ganha quando executa aquilo ali e consegue, é muito boa. Aí tem aquela questão da frustração que eu te falei, mas isso faz parte, entendeu? E uma coisa que eu acho que é muito interessante também, e só compartilhando com a galera, porque não tem problema eu falar isso em público, mas é só pra fazer outra resenha aqui. Recentemente eu fechei a sociedade com o Jaime, que vocês conheceram. O Jaime é mestre em business, né? Mestre em business. O professor já leciona, né? Não, e ele aplica, né? E aí ele começou a me levar pra algumas reuniões e tal, e claro que a maior parte eu entendo, mas aí quando entra nos termos de startup, coisa assim de... Sabe aquelas siglas e coisa que fala... Eu falo... Finge que tá entendendo, sabe? Ok, ok, legal, tipo... Aí o que que eu fiz? O que que eu fiz? Isso fica uma dica até pra galera aí. Eu poderia sim chegar e comprar curso, lógico, mas o que que eu fiz? Isso fica a dica aqui pro pessoal. Eu peguei o GPT-4, do chat EPT. Eu uso o 4 porque ele é muito mais inteligente, o anterior ele alucina muito. E eu peguei basicamente vários artigos na internet sobre estudos de startup, e eu pedi pra ele traçar um plano de estudos pra mim, de mais ou menos uma hora por dia, que é o tempo que eu tenho pra estudar hoje. Olha que bacana. Claro que tem que saber usar o modelo pra tu tirar melhor proveito, mas aí eu passei tudo isso pra ele, pra ele entender e ele conseguir resumir, entender o meu planejamento. Falei o que que eu já tinha de experiência e falei, ó, só posso estudar uma hora por dia, crio um plano de um mês pra eu saber tudo isso daqui e tal, 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 tal. Então, é aquela coisa, além de saber filtrar hoje, tem muitas ferramentas que te possibilitam tu otimizar isso. Claro que tem que aprender a mexer, etc, mas assim, é aquela coisa, se a pessoa tem vontade, vai dar um jeito, seja pra aprender ou pra aplicar. Tem que se organizar. Às vezes são termos que dificultam mesmo, que na linguagem... Mas tem que saber. É, assim, eu também convivo no meio de startupeiros, e às vezes tu fala... Fala a minha língua. Eu não costumo usar muito, claro. Eu sou publicitário e tal, mas eu não sou de utilizar muitos termos. Budget, briefing... Isso daí vai, até vai, mas assim... É mais familiarizado ainda. Aí eu, claro que eu tô nessas reuniões, depois eu tento entender conversando com o Jair melhor, daí ele me explica, mas é que esses termos não é nem pra complicar, é que, tipo, às vezes sai no automático da pessoa. Igual se eu começar a falar a programação aqui, querendo ou não, mesmo tentando explicar, por exemplo, pra leigos, ou o Rafa tentar explicar alguma coisa do negócio dele pra leigos, como a gente, acaba saindo termos que é sem querer. Então, esse negócio de filtrar a informação, além de te dar mais confiança, tu sabe que vai estar no caminho certo? Sim. É isso, galera. Acho que fomos... Só vou deixar a mensagenzinha. Faltou a mensagem. Essa resenha tá tão boa que... Tá tão boa. Tu que bateu o martelo aí, cara. A galera vai reclamar. A tua mensagem final realmente já também é um pouco daquilo que tu trouxe. Eu percebi que tava muito linkado. Mas continua, por favor, cara. O podcast hoje é teu. Não, na verdade é assim, eu acho que é assim. E isso é assim, é falando com o público geralzão. Elos são os alunos do Gui, são a galerinha que tá entrando em qualquer tipo de negócio que... Vamos lá. Cara, família. Eu acho que quando você tem algumas coisas que você leva como premissa dentro do teu coração, dentro do teu espírito, da tua alma, cara, você reverbera. Você coloca aquela energia em volta de ti. Então, família é uma coisa, Gui, que eu... Você sabe, Gui, você me conhece desde lá do início, quando a gente se conheceu. Então, assim, eu coloquei a família. A família sempre foi em primeiro lugar na minha vida. Então, eu acho que assim, quando você... Você, tudo bem. Molecada, nova, ainda não me informou. Mas tem a tua família dentro de casa, teu pai, tua mãe. Porra, olha com carinho pra esses dois. E fala assim, puta, obrigado por... Gratidão por vocês. Gratidão é muito importante. Então, por vocês estarem me proporcionando isso daqui, a minha casinha, meu cantinho, não sei o quê. Então, assim, isso daí acho que é uma primeira palavra muito importante. Apesar da gente saber que é muito batida nos meios de, né? Mas, cara, seja grato por quem tá ali. E mesmo quando tentam te desmotivar, gente, porque isso vai acontecer muito, saber que eles estão fazendo isso pro teu bem vai seguir o teu instinto. Tem que seguir, tem que seguir, tem que seguir o instinto, cara. Tem que seguir. Tem que continuar, não desiste. Então, assim, a mensagem final entra muito das três palavrinhas que eu falei, Charles. Porque, como eu tava falando, seja consistente nas suas escolhas. Quando você escolheu aquilo, consiste. Seja firme. Bate, 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 bate. Uma hora você vai chegar naquilo que você quer. E persiste. Não cai. Caiu uma, vem, levanta. Caiu uma, levanta de novo. Mas, Caiu, vamos lá, de novo. Entendeu? Isso, a repetição vai te forjar. Pô, Rafa, devia ser coro. Principalmente. Porque, literalmente, é muito... Pô, já saiu, eu cheguei aqui motivado. Agora eu já tô coro. Não, e a paciência, gente. Paciência. Por que que quer que as coisas aconteçam assim, do dia pra noite? Calma, vamos lá. É, eu sou assim. Até hoje eu sou. Até hoje eu sou. É uma coisa que eu tô melhorando. Mas você já diminuiu, Gui? Não, diminui. A gente conversou. Não, não. Foi o que eu falei. Aprendizado. E eu aprendi... Eu sempre fui um cara que fez autoanálise pra sempre tentar melhorar. Várias vezes na faculdade tu já me deu vários conselhos. Alguns a gente não precisa entrar aqui, mas desde pessoal e profissional. Eu sempre fui de fazer autoanálise, mas assim, claro que com amigos, né? Eu sempre tive... Enfim, Rafa, Fernando, pra conselho. Mas essa questão da autoanálise é muito importante. Então, eu já fui muito. Eu ainda sou, mas eu tô muito melhor. Então, autoanálise pra ver os pontos que a gente tem que melhorar. O tempo todo, cara. O tempo todo tem que se olhar. Mas eu acho que assim, eu comentei de família porque tudo que você traz de dentro da tua casa, por um lado positivo, com muito amor, com muito carinho, com muito respeito, isso aí você reverbera pra tudo na tua vida. Seja no trabalho, pros amigos, por qualquer lugar. Então, pra mim, eu tenho a minha base. É a minha família. A família é o principal. E dali, cara, você vai e você reverbera toda a tua energia pro restante das coisas que vão fluir. Mas eu volto a dizer que tudo, pra mim, Rafael, e eu compartilho com toda clareza e tranquilidade que essas três palavras têm que te conduzir. É a pirâmide que falam, né? Existe uma... Eu não sei se é pirâmide o termo, mas que sustenta. É algo que vai te sustentar. Te equilibra. Encontra o momento que faz você se sentir equilibrado. Porque não adianta você também só trabalhar, 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 trabalhar. E no fim você não descansou, não fez algo pra tua mente, pra relaxar. Então, equilíbrio. Você tem que equilibrar. Não é muita badalação, mas também não é muito trabalho. Você tem que chegar num ponto de equilíbrio. Equilíbrio. Até se não dá o burnout, né? O famoso... Claro que dá. Claro que dá. Cara, Gui, eu já tive os meus. Eu também. Eu já tive os meus. Entendeu? Os não. Tá. Eu tenho a cada dois de dias. Mas a diferença... Não, eu tenho. Não, mas calma. A diferença é que agora eu tenho, só que depois de uma hora eu saio. Não. É? Tô dizendo. Eu tive burnout, burnout mesmo. Não, não. Mas eu... Burnout de bloquear. Eu bloqueei. Teve a primeira vez. Eu desmaiei. Eu desmaiei. Ah, não. Esse daí não. Eu nunca tive. Eu desma... Apaguei. Meu... De stress? É. Não sei. De stress faz aí, sei lá, uns oito anos, sei lá, dez anos. Não sei quanto tempo faz. Mas foi... Mas eu... Mas só pra poder pegar o gancho da autoanálise. Porque o Matt Schulte pra mim falou assim... Cara, tu não tem nada. Não tem nada. Aí eu parei. Já aconteceu algumas... É. Aí eu parei e eu faleci. Cabeça faz coisa, né, cara? A cabeça. Foi o que eu te falei, Gui. Você falou. Ela produz coisa boa, mas produz coisa ruim. Eu lembro quando eu tive que voltar de uma viagem de Vegas. Fernando deve lembrar dessa história. Não sei se tu lembra quando a gente voltou. Não, tu não tava comigo, mas quando eu voltei... Isso foi na época da faculdade. Tava com vinte. Foi bem assim quando começou a faculdade. Olha que história. Eu basicamente tava com os meus pais viajando. Viagem de família que eu sempre fiz. E lá eu comecei a ter uma crise de refluxo. E foi bem numa época que eu tinha lançado meu primeiro jogo no App Store. E não, não teve nenhum download. Isso que é a pior parte. Mas ok. E aí lá eu tava muito nervoso. Muito nervoso. Porque foi muito estresse pra desenvolver. E a ansiedade de pelo menos... Porra, alguém baixa essa merda? Porra. O jogo não é ruim, cara. Baixa aí alguém. E aí eu tava nessa viagem com os meus pais. Eu comecei a ficar enjoado. Eu não conseguia nem beber água. E aí... Eu... Chegou uma hora que eu tive uma crise muito ruim. Meu pai, ele tava muito agoniado em me ver daquele jeito. Nunca... Eu lembro do jogo. Tá, tu lembra? Do jogo. Eu acho que eu não contei isso na faculdade porque eu fiquei até com vergonha. Não, não. Mas aí a gente voltou. Mas aí a gente voltou. E a primeira coisa... Interrompi a viagem. A gente saiu de madrugada de Vegas. Viagem toda paga. A gente pula só três dias. Primeira coisa que tu fazia quando chegar é fazer a porcaria de um exame pra ver o que tem de errado contigo. Porque meus pais, desde o início, eles suspeitavam que tinha uma questão emocional. Cheguei. Não conseguia nem beber água. Eu não tinha nada. Nada. Meu estômago tava limpo. Zero. Não tinha nada. Não tava com gastrite. Não tinha nada. Ali foi quando abriu muito meu olho do que a cabeça pode fazer. Ela transforma. Ela te leva pro bem e te leva pro mal. Então é onde cai a escolha, tia. E a questão da autoanálise pra saber até que ponto que a nossa cabeça tá fazendo truque com a gente. E não cair nesses truques. Exato. E aí entra a questão de força mental. Eu medito todos os dias. Me ajuda. É, eu não tenho. Você falou, ah, yoga, meditação. Não, eu não faço. Eu já fiz yoga, já fiz meditação. Tu nem precisa, né, cara? Mas eu... Eu preciso. Cara, tem uma conexão com outras formas. É, eu queria um... Forte. Com certeza é uma meditação. Jogando futebol. Eu também jogo futebol. Cara, eu sei que dentro de uma hora eu esqueço todos os meus problemas. Eu também. Porque tu tá dentro da quadra uma hora jogando futebol. Onde que tu tá concentrado naquilo. Quando tu termina, tu fala, ah, tu não jogou nada. Mas tu fala, meu, cara, que legal. Eu vou acordar sete horas da manhã amanhã. Pra ir pro Antônio Carlos, aqui na cidade, aqui do lado, que joga futebol. E vou levar minha esposa e meu cachorro. Lembra quando a gente jogava, Fernando? Aí teus amigos falavam que eu cheirava antes de ir. Porque eles tinham inveja de como eu corria. Ah, não. Não sei se você... Eu fiquei puto com isso. Ele corria... Eu corria e a galera tava de boa. Falava pra ti, o que teu primo tá... Falavam pra ti, né, que a gente tá de boa aqui só pra vir tomar uma cerveja. E teu primo tá correndo igual um maluco. Focado já, né? Focado, focado. Mas é isso, cara. Fechou, galera. Fechou. Rafa. Muito obrigado, hein? A presença tem que a tela levantar. Porque, cara, sensacional a presença. Passa um pouco dessa energia junto aí. Passa aí, passa aí, cara. Galera, e olha só. Se inscreve no canal aí. Durante o vídeo aí, vocês viram que foi um bate-papo muito legal. A gente semana que vem tem mais conteúdo. Tem muito mais coisa aí. No próximo episódio. Se inscreve no canal. Gui, deixa teu recado. Conteúdo toda semana. Tem de podcast toda semana agora. Só convidado especial. Convidados a gente vai ter também. E, gente, link na descrição pra ver todos os produtos hoje do Grupo Danilo. LinkCode. Se você quiser treinamentos, a gente tem treinamentos. Tem aplicativos pra ajudar a sua vida durante o seu dia-a-dia. Desde inteligência artificial. Enfim, todos os links estão na descrição. Se inscreve. Deixa o like. Tamo junto. E até o próximo Dancash. Valeu, meu amigo. Tamo junto. Tamo junto. Obrigado. Valeu, Rafa. Valeu, galera. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma